Nossa equipe esteve nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro, na cidade de Conceição da Aparecida, para registrar as comemorações de aniversário de 71 anos de emancipação política e administrativa. Festa que, na verdade, começou na segunda-feira. A gente colocou um cinema livre aqui na praça, com o filme Frozen. Aí, na terça-feira, teve outro cinema na praça também, com a filme Rio 2. E na quarta-feira, que foi a virada do ano, foi um sucesso muito grande, com a banda Checkmate, uma oportunidade aí, com umas 15 mil pessoas, bateu recordes aqui em Conceição da Aparecida, que não tinha um local onde você sancionar um carro. Foi uma coisa de louco. E depois, hoje, né, que é quinta-feira, teve aí um molo de 14 metros na praça. Hoje, aqui à noite, está tendo um show com o Márcio e o Humberto. Eles são filhos aqui de Conceição da Aparecida. Hoje, eles residenciam em Campinas. E também teve... Amanhã, tem outro show também, que é um festival de rock, com a banda Território e Banda Motor de Arranque amanhã. Sábado, a gente tem o lançamento do Carnaval 2015, que é Ani Rosa e Banda, diretamente da Bahia. Vai ser o lançamento do Carnaval. E no domingo, a gente tem aí, a partir das 14 horas, a domingueira sertaneja da Rádio Serra Negra, do animador João Boço. E à noite, temos aí Hermes e Cristo, que também é daqui da cidade, que está fazendo um grande sucesso aí na região. Em 2014, muitos projetos foram executados na cidade. O vice-prefeito, Aloysio, fez um balanço e agradeceu a todos que juntos se empenharam para tornar possível essas conquistas. Nós só temos que agradecer a Deus, porque a gente sabe que a luta é difícil. Como o nosso prefeito disse, a gente pegou a prefeitura na situação difícil. E nesse final de ano, a gente pôde perceber que da dívida que nós pegamos, nós já quitamos 2 milhões de dívida em dois anos. Isso é um dinheiro que faz muita falta para a administração. Então, nós temos que agradecer muito o empenho do nosso prefeito, de toda a equipe dele. Nós conseguimos fechar o nosso orçamento positivo. Então, nós trevemos tudo isso aos nossos secretários, diretores, todos os funcionários da prefeitura, os nossos que empenharam. Nós sabemos que nós não tocamos a prefeitura sozinhos. Então, o balanço, a gente sabe que a gente não somos perfeitos, temos falhas, mas, pelo menos, fica à vontade. A força do trabalho, a união e o nosso lema, que é trabalhando para todos. Para comemorar os 71 anos da cidade de Conceição da Aparecida, um super show com a dupla Márcio e Humberto, conterrantes aqui da própria cidade. Hoje, especialmente, é o show do Márcio e Humberto, que aqui na praça faz mais de 14 anos que eles não vêm aqui de tocar, já tiveram há um tempo atrás na festa de peão, mas show ao vivo aqui na praça, de graça, faz quase 14 anos que eles estiveram aqui. Então, para nós é uma alegria particular. Fui criado junto com o Márcio e Humberto, como o Ruperval também foi. Então, para nós estamos muito felizes. E quem ganha é esse povão que está aqui, que você vê, que merece tudo de melhor. Será que eu sou partido, mentiroso e mulherendo? Olha pra você, tá namorando e me entendeu? E nesta sexta-feira, continuam as comemorações. O prefeito Ruperval deixa um convite a todos de Conceição da Aparecida, Carmo do Rio Claro e região, que venha participar e prestigiar essa festa que foi feita com muito carinho. Convido aí a todos aí da cidade vizinha, o pessoal do Carmo do Rio Claro, que eu tenho um carinho muito grande, o Carmo do Rio Claro. Eu sempre falo pro pessoal, né, se um dia eu não morar em Conceição da Aparecida, o meu sonho é Carmo do Rio Claro. Se for pra mim mudar a ponta da cidade, se não for aqui em Conceição da Aparecida, eu prefiro o Carmo do Rio Claro, eu tenho um carinho muito grande com todo mundo carmelitano. E a gente convida aí a todos que venham pra cá aí, pra amanhã, né, que tem um festival de rock, banda território, banda motor de arranque. E convidando também pra sábado aí, um grande show da Anny Rosa e banda. É lá da Bahia, ela tá fazendo aí, fazendo o lançamento do Carnaval 2015. E no domingo, a partir das 14 horas, é a domingueira sertaneja. E pra encerrar a noite, a partir das 22 horas, é um grande show de Hermes e Cristo. E neste sábado, não perca o lançamento do Carnaval 2015, com o super show com a banda de Axé, Ana e Rosa, vinda diretamente da Bahia, e que estará fazendo a alegria dos foliões de Conceição da Aparecida.